Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha 10 reais pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Link na descrição. Imaginou que a meia do Mengão tá melhorada? Ah, tá. Não, não. Muita gente acha que a gente ganha igual os caras. Do time, né? Igual o masculino. Muita gente acha. Gente, não é essa realidade, não. Não, lógico, não. Não é? Assim, cresceu muito? Hoje, assim, tá, porra, muito bom. Tem que melhorar? Tem. Mas não é... Nem se chega perto do masculino. Hoje, por exemplo, assim, é... Ou uma jogadora de um grande clube... Vou entender. Por exemplo, aqui, ó. São os patrocínios que o time de cima tem. Geralmente, você pode ter um patrocínio específico do futebol feminino. Ou outro... Só pro futebol feminino. Exato. O projeto do Santos, da Sereia, era uma marca que patrocinava vocês. Só. Isso é de... Porque aqui, lógico, pode ter uma porcentagem que vai destinar pra vocês. Sim. Mas é diferente quando, por exemplo, se fosse na camisa aqui, uma marca que patrocina especificamente as meninas. Aí você dá uma aumentada na... É, tem clubes que conseguem, que tem... Enfim. Mas, gente, vocês estão muito enganados, viu? Não é assim o negócio. Assim, cresceu muito, tá muito bom. Pode ver hoje nas premiações dos campeonatos que mudou muito. Né? Do brasileiro feminino, da Libertadores, do campeonato paulista. Tipo, de cem mil pra um milhão. Então, é uma diferença absurda. De premiação, é. De premiação. E isso, porra... É que, enfim, chegou a hora, mudaram. Isso é muito bom. Hoje, por exemplo, das jogadoras que atuam nos grandes times do Brasil, assim, elas conseguem, todas elas, apenas verem de futebol feminino? Sim. Conseguem. Todas. Todas as jogadoras... Conseguem. Todo mundo do Mengão, por exemplo. Conseguem. É, isso é um avanço, né? Conseguem. É. Graças a Deus, conseguem. Só que é o que você falou, tem uma distância muito grande, assim. E tem clubes hoje que não dependem do masculino. Tem clubes que só dependem do... Da gente mesmo, do feminino. É, por exemplo, o Araraquara, né? Não depende do masculino. O masculino dele é um... É, vamos dizer... Brigadinho paulista, né? Mas o feminino é top de... É, né? Isso também é uma evolução, assim, muito boa. E que suba mais, cresça mais e que não dependa mais do masculino. Então... Lógico que a gente sabe que não é uma discussão tão simples como eu vou entrar agora. Mas você falou que teve uma subida, né? E hoje você já tem uma premiação na Casa do Milhão ali. E isso é brasileiro, libertadores, até paulista, né? Sim. Mas se você for comparar com a premiação do masculino... Ai, ai, ai. Você tá 60 vezes atrás. 60 milhões... Exato. Imagina, pra gente fez assim e a gente tá... Caraca, que legal, caramba, um milhão, não sei o quê. Imagina com os caras. É porque eu falei, não é uma discussão simples, porque é uma conta que, pra chegar nesses 63 milhões, é a quantidade de dinheiro colocado desde baixo. Então, assim, mas acho que é uma discussão que tem que existir, né? É igual o salário, né? O que acontece na premiação vai do nosso salário e dos caras, essa diferença. Por exemplo, fala assim, no Brasil, um grande salário feminino, assim. Putz... Um grande salário, assim. No Brasil, assim, uns 60 mil. 60 mil. É o top, assim. Acho que... Não sei se alguém se passa disso. Passa disso. Pra galera ter uma ideia... No Brasil, né? No Brasil. Da base que subiu. Não sei se... João Gomes subiu agora, tava pra renovar e ganhava 50. Então. Então, o ápice do futebol feminino no Brasil hoje paga o que um jogador da base... Lá fora, esse avanço já é bem acima, né? Já é mais acima. Também, se você comparar com os homens de lá... Também é acima. É. Mas isso... Lá fora, por exemplo, o salário top que você consegue ganhar lá fora, assim. Lá fora... Hoje tem clubes lá... Aqui, que pagam mais que lá fora. Já não compensa. Né? Já não compensa mais que lá fora. Mas eu imagino que os principais de um Lyon pagaram. Aí... Aí sim, é tipo 60 mil lá, é 60... Mil euros. É. Já tem o valor do câmbio também, que é muito diferente, né? Diferença. Mas tem clubes que hoje, que você fala, ah, eu quero ir pra fora financeiramente. Aí já, às vezes, não compensa mais. Isso é bom, né? Bom. É. Muito bom. É isso que a gente tá evoluindo. Por isso que eu voltei pro Brasil. É, você também. Porque, pô, a Ripnall... Ripnall... Acho que era o Ripnall, né? É. Que era a capitã americana. Mega Ripnall. Isso. E, sim, é uma... Levanta a bandeira, briga muito, né? Porque é muito, briga muito. Nos Estados Unidos, ela brigou muito por equiparação de premiação e salários. É, hoje uma diária ali na CBF. Hoje o Brasil também é igual masculino. Ah, só bacana. CBF igualou. Premiação igualou. Você tá convocada, você ganha... Que antes não era nada. Antes não era nada. Era, tipo, 50 reais a diária. Essa aí a gente tá perdendo pra imprensa, hein? Então, é... Hoje melhorou muito. É. Tá, igualou. Tá, que bom. E isso a partir de quando que igualou? Você sabe, mais ou menos, assim? Ah, foi agora, uns dois anos aí. Aham. Atrás. Foi. Caraca, antes era... E os clubes também, assim, crescendo e pagando bem. E também, é... É, evoluindo. Um, dois anos aí, já. Mas, assim, a chave dessa questão aí vem pro nosso lado. Porque o dos homens, tanto aqui ou quanto na Europa, é tão acima, lógico, que existe a cultura do machismo, do preconceito e tudo mais, que deu essa defasagem do esporte feminino ter crescido junto. Então, tem esse gap mesmo. Sim. Mas, hoje, a grande diferença é a visibilidade. Visibilidade. E aí, aqui, tem o nosso lado de imprensa de responsabilidade. Exatamente. Porque, assim, se as meninas tivessem... Aí, você tem uma questão ampla também, porque aí tem um calendário que a gente discutia, né? Que aí a TV, por exemplo, a televisão que dá, por exemplo, vai falar, ah, mas eu não tenho um calendário pra poder fazer uma grade. Exatamente. Mas, se isso se encaixar, quanto mais vocês, o campeonato de vocês tiver visibilidade na tela da Globo, do SGT... A imprensa junto com a federação, com a confederação... Aí, as marcas chegam e aí sobe esse valor. É uma equação, né? Cara, hoje passa muito na TV Futebol Feminino. Muito mais. E tem recorde de audiência. Tem recorde de audiência. E aí, afinal, do Brasileiro, como foi? Recorde de estádio, né? De público. E recorde de audiência. É, verdade, cara. Tem muito a evoluir, né?